Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Põe na mão, se volta o vinho no seu casamento Põe na mão de Deus, Ele renova os teus sentimentos Já está com a mão, até a manhã Põe na sua mão, meu irmão não dá Põe na mão de Deus, Ele vai sobrar Esta expedida pra saudar e abençoar a sua vida Põe na mão de Deus, indica do meu Põe na mão de Deus, indica do seu A vida do seu marido, seu filho perdido Põe na mão de Deus, Ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, Ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, Ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, sobra peixe, sobra pão Põe na mão de Deus, Ele vai sobrar Põe na mão, até a saliva barro do chão Põe na mão de Deus, Ele renova os teus sentimentos Põe na mão, até a saliva barro do chão Põe na mão de Deus, Ele vai sobrar Põe na mão, até a saliva barro do chão Põe na mão de Deus, Ele vai sobrar Põe na mão de Deus, Ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, Ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus, Ele resolve os problemas seus Sobra peixe, sobra pão O homem tira o seu dedo e Deus põe na mão Põe na mão de Deus do chão Legenda Adriana Zanotto